Oi, Rik, estou aqui para desejar um feliz aniversário para você, tudo de bom, bastante paz, saúde, sucesso e aproveitando quero agradecer todo o carinho que você tem com a gente, né, sempre recebendo e tudo, muito sucesso para você, tudo de bom, tá? Beijos! Rik Solo, estamos aqui para cumprimentar você, pelo seu aniversário estamos aqui para desejar muita felicidade, tudo de bom, sucesso e alegria na tua vida estamos aqui hoje na casa da presidente do fã clube, a Regina, junto com a Camila sou inspirado a ela, na tua música, vem Camila e dizemos hoje para você, vem Rik, vem comemorar para a gente Feliz aniversário! Oi, Rik, estou aqui para te desejar um feliz aniversário, que você deseje tudo de bom na sua vida e que seguisse a sua carreira. Obrigado e abraços! Oi, Rik, vim aqui para te desejar um feliz aniversário, que você alcance todos os seus objetivos muita felicidade para você, beijos! Rik, ela ainda não consegue falar, mas ela também te deseja um feliz aniversário, que você seja muito feliz e que você consiga a sua carreira muito mais além do que você já está. Beijos da Camila! Rik, sou a Rosana de São Paulo, do fã clube, Rik Solo, vim aqui te desejar um feliz aniversário eu e a Camila, que também é para você sua homenagem, não ganho! Rik, sou a Rosana de São Paulo, que também é para você ser feliz.